Bom dia, boa tarde, boa noite crianças, tudo bem? Professor André, mais uma aula de produção de texto. Espero que todos estejam bem, que todos ainda estejam em casa, que estejam se cuidando, tomando todas as medidas necessárias para que a gente possa voltar, tá certo? E com certeza já estamos bem próximos de voltar, tá? Já podemos até contar os dias para o nosso retorno, para que a gente possa se encontrar mais uma vez e continuar tudo aquilo que a gente já estava fazendo em sala de aula, tá certo? Espero que todos estejam bem, 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 tá? Aproveitando esse momento para se cuidar, para ficar perto de quem você mais gosta, de abraçar os seus familiares que estão junto com você nesse momento que é tão difícil, que é tão novo e que nós estamos conseguindo superar, tá certo? Estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui, repassar os conhecimentos necessários para que vocês aprendam cada vez mais, que possam firmar cada vez mais o conhecimento de vocês, tá certo? Que tudo aquilo que seja necessário para o agradecimento de cada uma criança, cada um de vocês que estamos formando, que estamos aprendendo, que é necessário para a cada dia a gente ultrapassar mais um obstáculo que nos aparece, tá certo? Hoje nós iremos começar nossa aula de produção de texto com um novo gênero textual, mais um para a gente conhecer, mais um para a gente bisbilhotar, para a gente pesquisar, para a gente ir a fundo e conhecer cada vez mais. Tenho certeza que algumas crianças já ouviram, já viram, já viram livrinhos, já conseguiram ler, alguém já contou, nas outras escolas que vocês já passaram, vocês já viram, que são a lenda, tá certo? É um gênero textual novo, é uma história que é criada, que é fruto, às vezes, da própria imaginação, de uma cultura, de um povo, que coloca em livros, e a gente, às vezes, a gente gosta de ler, a gente quer ler, a gente quer conhecer, a gente quer aprender. Então, a lenda é o nosso novo gênero, tem várias lendas que vocês vão poder ver, que vocês vão poder pesquisar, que vocês vão poder conhecer, aqueles que não conhecem. Algumas crianças já podem ter em casa alguns livros que falam das lendas, lendas folclóricas, que são aquelas bem conhecidas, que todo mundo já ouviu, que tem aquele personagem que você conhece, que tem aquele personagem que você já ouviu, que você até, às vezes, já se fantasiou, porque as lendas estão ligadas muito ao folclore. E a gente sempre trabalha em folclore, alguns personagens que a gente já conhece, já de algum tempo, aqueles que você precisa ainda conhecer, tá certo? Então, existem vários, 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 vários personagens folclóricos, personagens que são personagens das lendas que vocês conhecem ou que, às vezes, já ouviram apenas falar e que vocês podem vir agora a conhecer mais profundamente, a ter ideia do que é, assistir essa lenda, ouvir, vocês vão ter vários momentos que vocês vão poder pesquisar diversas lendas que existem, que, se botar no YouTube, vocês vão procurar, vai ter histórias animadas, vai ter tudo aquilo que é necessário para que vocês aprendam, tá certo? Hoje a gente vai começar mais uma vez com as nossas aulinhas que a gente expõe para vocês, explicativa, para que vocês entendam um pouquinho o que é que é esse gênero, para que é que ele serve, quais são os que existem, alguns exemplos que vocês possam vir a conhecer, ou que vocês possam pesquisar para conhecer, tá certo? Então, o professor André agora vai apresentar para vocês o nosso slide, que a gente vai explicar para vocês direitinho, para que vocês possam entender um pouquinho do que é o gênero, tá bom? Só um minutinho. Então, vamos lá, apresentando a nossa aula de produção de texto, né, que hoje falando realmente sobre esse gênero, sobre tudo aquilo que às vezes acontece na floresta, que acontece nos rios, aquilo que você às vezes pensa que é verdadeiro, que às vezes não é verdadeiro, que é uma imaginação do povo que criou, que construiu aquela história, mas que aquilo fica sempre nos ensinamentos, fica sempre no conhecimento de cada um, tá? Então, o que é a lenda? Lenda é uma história oral ou escrita que pode ter origem real ou imaginária, e que foi recriada ou inventada. Cada povo tem suas lendas. Elas são passadas de geração em geração. O que é isso, professor? O que é que é ser passado de geração em geração? Então, a vovó de vocês já contaram uma lenda do tempo delas, que elas pegaram, repassaram para os pais de vocês e que os pais de vocês passaram para vocês. E que quando vocês crescerem, que vocês construírem a família de vocês, vocês irão passar para os filhos de vocês. Então, passar de geração em geração é aquilo que eu vou contando, que eu já ouvi de alguém, que eu repasso para uma nova geração, que depois essa geração vai passando para outro. Então, vai se passando de bisavó para avó, de avó para pai, de pai para filho, e de filho para outros filhos, e vai seguindo esse ensinamento. As lendas, às vezes, são bem antigas, né? Que elas vão trazer uma história, vão trazer um conhecimento, vai falar de um personagem, vai ser algumas engraçadas, tenho certeza que alguns já conhecem aí que tem um personagemzinho das lendas que é bem conhecido, que vocês até já podem ter trabalhado sobre eles. Então, a lenda é isso, é você conhecer um pouquinho da cultura, da imaginação, da história que é criada por várias pessoas diferentes. Uma lenda, muitas vezes, é usada para explicar determinados fatos, como na lenda que iremos ler O Papagaio que Fazia Cracrá, que está lá no nosso livro de produção de texto. É uma história inventada para explicar por que os papagaios imitam os sons de pessoas e animais. Então, a lenda também serve para que ela conte algo que, por exemplo, aí do papagaio, por que o papagaio faz as repetições, por que o papagaio nos copia o que a gente fala, por que que ele repete. Então, as lendas também servem para explicar determinado fato. Tá certo? As lendas do folclore são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um pouco, como verdadeira tradição passada de geração em geração. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígenas, mas recebem influências dos mitos e histórias trazidas de portugueses e africanos. Então, as pessoas acham que ela é de geração, ela é de uma origem indígena, geralmente, os índios que contavam esses mitos, essas lendas, o que acontecia nas florestas, sempre é deles, mas que também tiveram a influência, tiveram a ajuda dos povos que são portugueses e dos africanos. Eles também trouxeram muitas lendas e aprimoraram e ajudaram a criar essas lendas para que essas histórias ficassem bem interessantes, para que nós pudéssemos usar da nossa imaginação e criar determinadas lendas e construir esse momento. Tá certo? Então, a cultura brasileira onde nós vivemos, no Brasil, apresenta diversos personagens em seu folclore. Então, diversas lendas, a gente, algumas pessoas já conhecem. Eu trouxe para vocês a Mula Sem Cabeça, a Iara, o Saci Pererê, o Caipora, Curupira, o Botucô de Rosa, o Negrinha do Pastoreiro, Cuca, o Boitatar, Cobra Grande, Vitória Regia, Cumadre, Fulosinha, Lobisome e Eva Mate. Aqui, só são alguns exemplos que vocês estão vendo, mas existem várias e várias outras lendas que vocês podem pesquisar para conhecer e pode trazer para a gente na próxima aula para que os amigos possam saber, a professora possa conhecer. Se alguém tiver algum livro, pode trazer para nos mostrar na aula ao vivo. Então, tudo isso é importante para que vocês acrescentem e conheçam cada vez mais. vou falar aqui um pouquinho da lenda do Saci Pererê. Quem foi esse personagem? O Saci Pererê está entre as lendas do folclore mais conhecida pelo povo brasileiro. Assim como a maioria dos personagens folclóricos, ele também é de origem Tupi Guarani. O que é que é Tupi Guarani, professor? Ele é indígena. É uma lenda de origem indígena. O Saci está escrito como um menino negro de short vermelho com apenas uma perna. Além disso, ele usa um cachimbo e um gorro que lhe dá poderes mágicos. Ele costuma confundir as pessoas aparecendo e desaparecendo em redemoinhos. Uma das brincadeiras que ele mais gosta de fazer é esconder objetos e dar nó nos rabos do cavalo. Já imaginou que menino, que negrinho danado? É um negrinho que ele usa um gorrinho vermelho e esse gorrinho dá poderes a ele. Então ele se esconde, ele faz redemoinhos de vento, ele esconde objetos, ele dá nó no rabo do cavalo. Já imaginou quanto ele é danadinho? Esse é o nosso Saci. Mas só que o Saci também era um menino que todo mundo gostava, que todo mundo gostava de ver. Ele era um menino que dentro da dentro da floresta todos eram amigos dele. todo mundo gostava do Saci porque o Saci era engraçado, ele era divertido, ele fazia brincadeiras engraçadas, alguns ficavam chateados, mas outros sempre gostavam do Saci porque ele é um menino bem danadinho, bem esperto, tá? Então ele só tinha uma perna, pulava de uma perna só, de short vermelho, de gorro vermelho, e esse gorro lhe dava poderes. Olha que engraçado. Então essa é apenas uma das lendas que vocês podem conhecer e que a gente vai estudar, tá certo? Agora a gente vai pegar o livro de vocês, o livro de Marcha Criança, vocês irão abrir na página 71, onde a gente vai agora ler outra lenda que também é interessante para o conhecimento de vocês e que vocês possam simplesmente sempre conhecer novidades, quando a gente conhece as novidades do nosso livro, da nossa história, do nosso conhecimento, porque a lenda ela faz muito parte do que a gente conhece, porque ela faz parte da cultura brasileira, onde a gente veio conhecer alguns personagens, são da floresta, são de contatos do passado com os índios, os africanos, os portugueses, que traz para a gente um conhecimento novo. Então na página 71, onde a gente vai conhecer o capítulo 2, que fala sobre a lenda. Então o primeiro passo, vocês sabem que é uma lenda, se já leu, ouviu alguma, quando, onde acontecem as lendas, quem inventou as lendas, tudo isso é importante para que a gente possa conhecer, tá? Os povos indígenas brasileiros possuem várias lendas, que são contadas um para os outros, são lindas, uma delas é sobre o surgimento dos papagaios, e porque eles fazem cracrá. Então acompanhe a leitura, que eu irei fazer para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho. Deixa a professora só aumentar um pouquinho, para que vocês visualizem melhor. o papagaio que fazia cracrá. Havia um menino muito guloso que morava na floresta. Com sua gente, ele comia tão rápido que engoliu os alimentos sem martigados. Certa vez, a mãe dele catou mangabas para assar. Mangabas são frutos arredondados e doces, como polpa macia e vários carocinhos. o filho tirou as mangabas da brasa e comeu as frutas sem que esfriassem. As mangabas queimaram a boca a garganta do menino. ele começou a fazer cracrá, 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 pois queria vomitar os frutos. Enquanto isso, nasceram as asas e penas pelo corpo do menino e ele se transformou num papagaio que até hoje continua a gritar cracrá, cracrá, cracrá. Já imaginou o que é isso? O cracrá é o som que o papagaio faz. Então a lenda está contando para a gente que o menino foi comer a mangaba sem ter que esfriar, queimou toda a boca, começou a gritar o cracrá que os papagaios fazem e ele se transformou em um papagaio. O filho começou a nascer asas e penas pelo corpo do menino, ele se transformou num papagaio. Já imaginou se isso fosse verdade? Talvez até seja, não sei, mas foi uma lenda criada pelo povo daquela época. Eles dizem que os papagaios surgiram através dessa história do menino comer a mangaba queijo sem ter que esfriar. Então, isso são lendas do povo indígenas que foi trazida para a gente para a gente poder imaginar o que está acontecendo, por que surgiu o papagaio. na página 72 fique por dentro do texto, tá? Ele vai contar para a gente aqui, a gente vai fazer uma interpretaçãozinha que diz quem criou essa lenda? Marque a resposta certa com um X. O menino que faz cracá ou os índios borororó? Então, você vai marcar a resposta correta que foram os índios que é uma história, é uma lenda trazida dos povos indígenas, tá bom? A lenda é uma história oral ou escrita que pode ter origem real ou imaginário, o que foi recriada ou inventada. Cada povo tem suas lendas, elas são passadas de geração em geração. Uma lenda, muitas vezes, é usada para explicar determinados fatos, o papagaio que fazia cracá, por exemplo, ela criou para nos dizer como foi que surgiu o papagaio e como ele começou a imitar os sons que as pessoas e os animais faziam. Não sei se vocês já viram o papagaio, se vocês já tiveram o prazer de ver o papagaio de perto e vocês sabem que eles repetem os sons que a gente emita. Eles são os verdadeiros repetidores do que falam quando eles são treinados, eles são ensinados, eles fazem isso. Então, dizem aí os índios que o papagaio surgiu, a repetição dos sons dele, a partir do momento que o meninozinho lá comeu a tal da mangaba quente que queimou a boca. Tá bom? Na segunda questão, os parágrafos do texto foram enumerados. Responda. Lá tem, se você voltar lá na página 71, cada parágrafo, que é cada pedacinho do seu texto, tá numerado. Então, ele tem quatro parágrafos. Então, eu estou perguntando, quantas parágrafos tem a lenda que você leu? A professora acabou de responder. Quatro parágrafos. Vocês podem colocar aí do ladinho mesmo, tá bom? Letra B. Qual parágrafo da lenda narra o fato fora do comum? O que é que a lenda conta? Qual é a parte da lenda? Qual parágrafo da lenda que ela conta uma coisa que a gente sabe que é absurda? Que a gente sabe que pode não vir a acontecer isso? Então, vocês vão ler novamente, eu vou pedir para alguém ler para vocês, e vocês colocam aí que é, qual é? Hum, muito bem. É o quarto parágrafo que conta onde o menino se transformou no papagaio, que foi criando asas e pelos por todo o corpo. Na letra C, qual é o fato fora do comum? O papagaio que fez cracrá, a mãe que as mangabas ou o menino que se transforma em um papagaio? Então, você vai lá e marca um X na resposta correta. Terceira questão. Os fatos a seguir foram retirados da lenda que você leu, numérios de 1 a 3 e conforme a ordem que eles ocorreram. Muito cuidado, a professora não pede para que marque um X. Eu quero que vocês coloquem o número de acordo com o que aconteceu dentro da história, quem é a primeira parte, a segunda e a terceira parte. Então, tem um menino que começou a fazer cracá e se transformou em um papagaio. Era uma vez um menino guloso que morava na floresta. O menino queimou a boca e a garganta com as mangavas quentes. Então, lá no texto, se você observar, ele primeiro conta o quê? Que era uma vez um menino guloso que morava na floresta. Então, no círculo do meio, você coloca o número 1. Depois, o que foi que aconteceu com esse menino que morava na floresta? O menino queimou a boca e a garganta com as mangavas quentes. Ele lembra que a mamãe dele assou e ele não deixou esfriar e comeu. Então, o terceiro círculo, você vai colocar o número 2. E no primeiro círculo, que é o menino que começou a fazer cracá e se transformou em um papagaio, é o número 3. Então, a ordem correta seria 3, 1 e 2. Tá bom? A página 73, que é as anomatopeias, que a gente vai falar um pouquinho quando a gente vai estudar também as histórias em quadrinhos. Vocês vão verificar que existem anomatopeias. A professora vai explicar um pouquinho para que vocês essa atividade de casa. O que são isso? O que é anomatopeias, professora? Será que é um bicho gigante que aconteceu, que tem na linguagem, na linguagem, na língua portuguesa, na produção de texto? Não. As anomatopeias são aqueles sons emitidos nas histórias em quadrinhos, onde eu não posso escutar, mas eu posso representar através de uma palavra. Por exemplo, quando eu bato a porta, eu sei que existe um toque-toque. Esse toque-toque se chama onomatopeias. Então, eu vou ter o som de buzinas, o toque da porta, do telefone, o tic-tac do telefone, o som dos animais, tudo isso vai se transformar em onomatopeias. Tá certo? É uma coisa que vocês vão dar apenas uma pincelada, mas quando a gente for entrar um pouquinho mais nas histórias em quadrinhos, vocês vão ver que é o gênero que mais utiliza anomatopeias. Por quê? Porque a gente apenas está vendo o visual, a gente apenas está estudando o visual. Então, é impossível que lá no livrinho tenha sons. só se for uma história cotada na internet, aí você vai ver os sons que aparecem. Mas um livro de páginas, um livro, livro, livro normal, nosso livro, jamais vai ter sons. Claro, professora, ah, professora, mas quando eu era criança, eu tinha um livrinho, quando eu abria nos animais, aparecia o som, mas ali é porque foi colocado um dispositivo para que apareça. Mas as histórias em quadrinho, quando você pega uma revista em quadrinho, você não abre a página e aparece um som. Ela vai ter palavras que indicam esse som. Tá certo? Então, isso é anomatopeias. Vocês vão fazer a página 72.3. É simples de saber porque vocês, através da visualização que cada personagem está fazendo, ou um animal, ou o movimento que está sendo feito, vocês vão descobrir qual é o som que é emitido. Isso sim, é anomatopeias. Então, as lendas são isso, são toda aquela história criada, inventada, ou pode ser real, mas que nos conta alguma coisa, ou nos explica alguma coisa. A lenda é legal, é fácil de vocês pesquisarem, é fácil de encontrarem, na internet tem diversas, também sei que tem algumas crianças que devem ter livros que contam lendas, tá? Professora, eu quero desenhar o saci. Você vai poder desenhar o saci, ou a mula sem cabeça, o curupira, porque todos esses são personagens das lendas que vocês vão conhecer, e vão, a gente vai, na próxima aula, a professora vai trazer várias outras lendas, e os personagens, para que vocês conheçam eles, para que vocês fiquem atentos a saber que cada personagem, quais são suas características, o que foi que foi inventado, se esses povos indígenas realmente criaram, algumas são meias cabeludas, são aquelas que as crianças acham assustadoras, mas são lendas, são histórias, tá? Não se preocupe, não precisa ficar com medo, que as lendas são histórias divertidas, às vezes, a gente dá cada gargalhada das lendas, porque ela é interessante, ela é legal de você ouvir, você imagina que você esteve lá, já imaginou, você na floresta, que você está na floresta, andando, e de repente você encontrou o saci pererê, olha só, o que que esse saci vai fazer? Esse menino negrinho, que é um esperto, que é um danadinho, que vai se esconder de você, que vai fazer piruetas e redemoinhos de vento, que vai esconder os objetos, e que ainda vai amarrar o rabo do cavalo. Já imaginou? Todo mundo fica doido com o saci pererê, todo mundo fica perreado com as corras do saci pererê, por quê? Porque ele é assim, ele é um menino, ó, danadinho, é um menino, mas é um menino inteligente, e que gosta de todo mundo, e que protege as crianças também. Então, como o saci, que é uma lenda engraçada, que ele faz muita coisa engraçada, também existe outras, que a mula sem cabeça, já imaginou a gente encontrar uma mula sem cabeça, gente, não é uma coisa muito normal, não é uma coisa muito simples de se encontrar, não é uma coisa que a gente vai ver quando dobrar a esquina de casa, porque não vai ser, mas é uma lenda criada, tá certo? Tem o Botucou de Rosa, tem a Iara, que é uma sereia, que está lá no lago, tá? Tem o Boi Tatar, tem várias outras lendas, e de muitas outras localidades, de outros estados, do nosso país inteiro, existe lendas, para que vocês possam saber, possam conhecer, possam saber de várias outras, e quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, a gente vai poder mostrar para vocês um livro físico, lá na nossa biblioteca, que existem vários livros falando das fábulas, Então, é legal que vocês façam, é legal que vocês pesquisem, é legal que os pais de vocês possam contar para vocês as lendas que eles já escutaram dos pais deles, já imaginou? Lembra que quando a professora explicou que a lenda é uma historinha contada de geração em geração, é passada de pai para filho, e os filhos passam para os seus filhos, e assim vai, a lenda, ela vem já de muito tempo atrás, e ela é muito legal de ouvir, como a fábula que a gente já ouviu, como os poemas, como todas as outras, os outros gêneros textuais que a gente estuda aqui na nossa aula de produção e na aula de língua portuguesa, eles estão juntos, estão entrelaçados, e a gente vai aos poucos conhecendo cada um. Ah, professor, eu posso criar uma lenda? Ah, tá aí que você pode, porque a imaginação vem de vocês, a criatividade é de vocês. O passo a passo da criação da produção de texto é para isso que serve. Professor, eu posso transformar uma lenda numa história em quadrinho? Pode. Você pode pegar o Saci, vamos pegar o exemplo do Saci. Você faz o seu texto, monta a sua história em quadrinho com o personagem Saci, e dentro da história do Saci, você vai conhecer quem? Outros personagens, você pode colocar outros personagens, outros animais, não só o cavalo que no qual ele amarra o rabinho do cavalo, você pode colocar qualquer outro animal para participar da sua lenda, porque isso faz a questão do criativo, do eu usar a minha criatividade para construir uma lenda. Claro que na outra aula a gente também vai construir uma lenda, vocês vão ver a lenda da Yara, vocês vão poder interpretar ela, e vocês vão poder contar, imaginar o que existia nessas lendas. Ah, professora, eu posso recriar essa lenda? Claro que sim. Você pode contar que o Saci Pereira de outro jeito, tinha um outro, uma outra vestimenta, que ele tinha um outro poder, que o poder dele não era mais do gorro, era do cachimbo que ele fumava. O que é cachimbo, professora? É como se fosse assim, é um instrumento de madeira que ele usa na boca, que ele fuma, que sai a fumacinha lá, que é o cachimbo dele. Você pode dizer que o poder dele saía da fumaça que saía do cachimbo. Já imaginou? O Saci também era interessante, porque por tanto que ele era danado, e ele só tinha uma perna só. Já imaginou como esse Saci rodava toda aquela floresta, brincava com todo mundo, espalhava alegria e divertimento para todo mundo. Imagine se tivesse as duas perninhas, como ele corria mais rápido, e ia assustar mais gente pelo meio do mundo, né? Então tem também do Curupira, que é o menino que tem os cabelos vermelhos, que tem os pés para trás, então tudo isso. Ah, professora, o folclore também, eu lembro que tem uma historinha que a minha professora antiga contou, que o Saci fazia parte do sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês lembram que tinha o Saci lá na história? Eu não sei se vocês já chegaram a assistir essa historinha, que era o sítio do Pica-Pau Amarelo, quem quiser pode pegar na internet para vocês assistirem, e ele lá, ele aparece. Lá ele tinha também uma menina, a Emília, uma boneca de pano, que também eu acho que vocês já conhecem, tá? Então, são todas criações ali no sítio do Pica-Pau Amarelo. O Teiro Lobato usou, pegou esse personagem do folclore, introduziu na história dele do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é bem interessante, uma recontagem, uma recriação, que ele usou esse personagem da nossa lenda, tá certo? E vocês podem criar, imaginar que aqui o menino do papagaio que fazia cracrá, ele se transformou em outro personagem. Todas as lendas vocês podem recontar, podem recriar, podem fazer da imaginação de vocês uma nova história, um novo acontecimento, tá? Então, eu quero que vocês treinem, leiam mais uma vez, tá? Leiam, estudem-se. Vou deixar aqui, lá na agenda também, para vocês, para vocês verem uma historinha do Saci Pererê, para vocês assistirem. Eu vou deixar um linkzinho, que vocês vão poder assistir em casa, que ela é bem legal, bem divertida, onde conta, que o Saci passava pela floresta, mas que os amigos gostavam, mesmo com todas as travessuras que ele fazia, que ele apresentava, mas ele era um menino legal, e que todos gostavam dele, tá certo? Então, leiam, vejam se vocês podem, podem pesquisar uma outra lenda para trazer para a gente, vai mostrar para a gente, deixem mensagem, caso queira, queira dar indicação, para que a professora conte uma outra lenda para vocês. Também é interessante que vocês leiam, que vocês procurem, se interessem cada vez mais para o conhecimento de vocês, para que vocês não possam deixar para trás o que vocês estão aprendendo, porque cada aula que se passa, se vocês exercitarem, se vocês fizerem as atividades, se vocês construírem o que é pedido para vocês, vocês não vão esquecer do conteúdo, vocês não vão deixar passar em branco. Então, é bom que vocês não acumulem o que é passado para vocês. Claro que às vezes é um pouco difícil, exige um pouco mais de tempo, às vezes falta esse pouco de tempo, né, da pessoa que vai, mas eu quero que vocês sempre se estimulem a leitura, tá? Professora, eu já li outros livros, ai, que legal, vou ficar super feliz em saber disso, e nossos amigos também, porque quando a gente chegar, vocês vão poder contar, vão poder mostrar quem puder levar seus livros para a escola, para a gente mostrar, claro que com todos os cuidados ainda necessário, mas a gente vai ser sempre estar em contato com a literatura. Iremos fazer mais idas à biblioteca, onde vocês vão poder reconhecer cada vez mais o que é esses gêneros. Vão poder ver, se apropriar do material escrito, do livro que vou mostrar para vocês, tá certo? Então, na contação de história, na aula de leitura, quando a professora Andrea traz outros livros para vocês, fazendo aquela contação, interagindo com vocês, nós iremos fazer isso lá, onde a gente vai poder ver vários livros, vocês vão poder pegar livros emprestados para poder levar para casa, vamos ter aquela leitura cotidiana, aquela leitura, onde vai ser legal para vocês, vai ser interessante para vocês, construírem sempre o lado de vocês leitores. E ler é um prazer, ler é muito bom. Então, vimos hoje a nossa lenda, estudamos um pouco sobre o saci, sobre a história do papagaio que fazia cracrá, dei alguns exemplos de outras lendas que vocês podem verificar, quero que vocês leiam e pesquisem lendas que vocês conheçam, que o papai sabe, que a mamãe sabe, que a vovó já contou, ou que até o próprio irmão já ouviu na sala dele, tá? Traz para a gente informações, traz para a gente algumas novidades, vocês podem trazer novidades na nossa aula ao vivo, a gente pode debater um pouco, vocês podem mostrar, deixo um livrinho lá para vocês mostrar para os outros colegas quais são as lendas que vocês conheceram, que vocês já tinham em casa, ou que vocês pesquisaram, tá certo? Essa é a interação que a gente precisa para que a gente possa conhecer cada vez mais e possa estudar cada vez mais, porque é o mais importante, a gente aprender juntos, tá? Não estamos presenciais, não estamos presentes na nossa escola, mas já está faltando, os dias vamos começar a contar um dia de nos encontrarmos, tá certo? E que vai ser um prazer novamente recebê-los, acolher vocês, com todos os cuidados necessários e permitidos, para que nada aconteça, para que nada possa nos prejudicar, tá bom? Então, vamos ficando por aqui na nossa aula de produção de texto, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado na imaginação de vocês e no conhecimento de vocês, um pouquinho das lendas, aí iremos ver mais na próxima aula, como eu disse, trarei outros personagens para vocês conhecerem, para vocês assistirem, para vocês terem o prazer e o contato desse momento, dessa leitura, que é interessante, tanto para vocês, como para mim, que estou repassando, para que a gente possa conhecer mais e possa aprender mais, tá certo? Então, a nossa aula vai ficando por aqui, fiquem com Deus, fiquem em paz, tomem os cuidados necessários ainda, que é extremamente necessário ficar em casa, se cuidem, lavem as mãozinhas, usem as máscaras se precisarem sair de casa e muito cuidado, porque logo, logo, em breve, muito pertinho, a gente vai voltar e vamos ficar juntinhos mais uma vez e contar várias histórias, estudar vários gêneros, estudar as outras matérias, porque nós, professoras, estamos morrendo de saudade de vocês. Um beijo, um abraço apertado da professora Andréa e até a próxima aula, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Fique em paz. Um beijo carinhoso. Até a próxima.